Olha o boiadão bem vindo aí, embarcando a boiada lá na fazenda Vitória. Boiada chegando da fazenda Furtilha, passando aqui pela fazenda Mercedes, olha o ponteiro aí na frente, enfiador, o boiadão bem vindo. Bonita, não é? E nós aí. Só canhanhã de boizão. Esse é geninho, condutor da boiada. Gordão bem vindo. Tchau moçada. Fui! Tchau. Tchau.